Olá a todos e bem-vindos a mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha e Bricolagens, claradesousa.pt, mais uma semana, mais uma nova receita. E a receita desta semana, eu vou dizer-vos, é maravilhosa no sabor, na textura, na simplicidade. Na próxima quarta-feira, 5 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial da Nutella. Fãs de Nutella desse lado, eu sei que há muitos, porque eu tenho a minha Nutella caseira e sei bem o sucesso que ela fez. Fãs de Nutella, eu tenho uma receitinha especial só para vocês. Mega simples, mega saborosa, dois ingredientes apenas, obviamente um deles é Nutella. Qual será o outro ingrediente? Fica aqui lançado o desafio, podem dizer-me o que é que acham que será além da Nutella. É um bolo, talvez isto fique assim um pouco mais fácil de adivinhar. Um beijinho para todos e até à próxima quinta-feira.